Música E agora daqui pra frente Eu vou me transformar Tudo vai ser diferente Tudo vai inovar Eu vou ser independente Eu sei que vou melhorar E agora daqui pra frente Eu vou me liderar Não ganha, ganha, sinergia acontece E se consegue estudar Afine o instrumento, tome o seu tempo Calma que nada é pra já Sabendo bem meu objetivo E na cabeça onde quero chegar Mantenha o qual com muita vontade Você vai ver Eu vou chegar lá E agora daqui pra frente Eu vou me transformar Tudo vai ser diferente Tudo vai inovar Eu vou ser independente Eu sei que vou melhorar E agora daqui pra frente Eu vou me liderar Bom dia Bom dia Meu nome é Mariana Eu vou me liderar Eu vou me liderar No meu nome é Mariana Claro que eu quero E agora daqui pra frente Mas eu vou me liderar E agora daqui pra frente Eu vou me liderar E agora daqui pra frente Eu vou me liderar Obrigado.